Disco Bear é o personagem mais rico de Repitra e Freed's, ele é um urso muito egocêntrico que vive dando em cima das personagens femininas do desenho. No entanto ele quase nunca tem sucesso em suas investidas e sempre acaba se machucando ou machucando quem estiver por perto. Com isso em mente nesse vídeo vou falar um pouco sobre o Disco Bear e mostrar algumas coisas interessantes sobre ele. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de Repitra e Freed's. Disco Bear é um urso laranja que possui um cabelo alto que lembra muito a juba de um leão e duas costeletas de uma tonalidade mais escura de laranja. Como a maioria dos personagens da série, ele possui um corpo pequeno e rechonchudo, é dentuço, seu nariz é em formato de coração e suas pupilas são em forma de Pac-Man. Ele também gosta muito de dançar músicas disco, que é um estilo musical que fez muito sucesso nos anos 70, daí vem o seu nome, Disco Bear em uma tradução livre fica o urso do disco. Por gostar muito desse estilo musical, Disco Bear usa roupas estilo anos 70, que incluem uma jaqueta amarela, calças boca de sino amarelas e sapatos de dança laranja com salto. Apesar de Repitra e Freed's ser um desenho onde os personagens usam uma linguagem quase incompreensível para falar, Disco Bear é o único personagem que consegue pronunciar palavras reais regularmente sem dificultar a compreensão. Ele até possui uma frase de efeito que é Que ele sempre fala bem alto quando demonstra interesse por alguma coisa. Disco Bear geralmente é visto se exibindo ou tentando impressionar as personagens femininas, como Diglis, Petunia, e às vezes até mesmo Flak. No entanto na maioria das vezes ele nunca consegue conquistar ninguém, e geralmente acaba se machucando ou machucando os personagens que estiverem por perto. A única personagem feminina que ele ainda não deu em cima, foi a Lamy. Apesar de ter pouco ou nenhum sucesso com as mulheres, Disco Bear é considerado o personagem mais rico do desenho, já que ele foi visto possuindo muitas coisas de valor, como por exemplo, uma cabana de esqui particular, Uma casa chique decorada com móveis dos anos 70, pinturas de arte moderna, uma cama em forma de coração, uma banheira de hidromassagem e pacotes de velas românticas, além de um carro esporte, e seu próprio submarino. Sua situação financeira, pode ser resultado de uma carreira musical de sucesso durante o auge da era Disco. Em um dos episódios, um disco de ouro pode ser visto pendurado na parede de seu quarto, indicando que ele pode ter lançado um álbum de sucesso que lhe rendeu uma pequena fortuna, antes que a era Disco chegasse ao fim. Além disso, sua silhueta pode ser vista em um disco, o que contribui ainda mais para a ideia dele ter lançado um álbum musical. Discober pode ter sido baseado em um personagem de desenho chamado Dione Bravo, que é um cara que possui um cabelo grande, usa roupas pretas apertadas, e possui uma forte atração por mulheres bonitas, e apesar de sempre ser rejeitado, Dione nunca desiste de encontrar uma namorada. Só com esse pequeno resumo, podemos ver que Dione e Discober possuem muitas coisas em comum, eles sempre dão em cima de várias mulheres, mas quase nunca conseguem conquistá-las, e geralmente os dois acabam se machucando. Os dois também possuem um cabelo muito longo que eles tentam deixar perfeito, porque levam muito a sério quando se trata de ter uma boa aparência. E além disso os dois parecem ser bastante ricos, e são egocêntricos, vaidosos e orgulhosos de si mesmos. Além de dançar, Discober tem talento para outras coisas, como patinar, esquiar, e jogar frisbees em longas distâncias. Ele também já exerceu algumas profissões diferentes durante o desenho, como bombeiro, policial, e ele já até trabalhou em um mercado. Suas mortes geralmente envolvem sua cabeça, empalamento ou explosões. Como Lumpim, Discober tem um grito agudo, apesar de sua voz ser a mais grossa de todos os personagens do desenho. Discober também tem hábitos alimentares inadequados, comendo muito cachorros quentes, ovos, bacon e outros alimentos gordurosos, enquanto faz careta e resmunga sempre que vê frutas e vegetais. Por causa disso, ele às vezes é descrito como acima do peso, e ocasionalmente sofre de baixa autoestima, não consegue correr muito, e tem problemas cardíacos. Devido às suas escolhas pouco saudáveis de alimentação e falta de exercícios, ele já sofreu com vários problemas de saúde durante a série. Como Discober fica dando em cima de todas as personagens femininas que encontra pela frente, Petumia e Diglis demonstram não gostar muito dele. Isso pode ser porque ele é muito inconveniente, ou pode ser que elas não achem ele muito atraente. Sempre que tem uma oportunidade, as duas gostam de ficar zombando de Discober, como por exemplo, quando elas são vistas rindo dele, só por ele estar acima do peso e tentar uma alimentação saudável para emagrecer, ou quando elas riem dele por ter ficado careca, e elas chegaram até a ignorar quando ele estava com problemas nas costas. Depois do episódio em que Discober apareceu pela primeira vez, ele imediatamente se tornou um dos personagens mais impopulares da série, isso porque muitas pessoas não gostaram do jeito frequente que ele dava em cima das personagens femininas. Inclusive muitos fãs consideram Descober o seu personagem menos favorito do desenho devido ao quão banal, irritante e desatualizado ele é, especialmente porque ele é obcecado pelos anos 70, além dele viver perseguindo Diglis e Petumia. Até alguns dos escritores do desenho já afirmaram que não gostavam de Descober porque o achavam chato. No entanto, depois que a série foi para a TV, os criadores deram aos personagens mais personalidade, e com isso os fãs e até mesmo os próprios autores começaram a gostar mais de Descober. Descober também não aparece no desenho com muita frequência. No total existem apenas 9 episódios em que ele teve um papel como personagem principal, e o resto de suas aparições foram apenas pequenas participações especiais ou pequenos papéis secundários. Com isso Descober é um dos personagens com a menor quantidade de episódios protagonizados. Ele fica atrás somente de Lamy e o Sr. Pitlis, que foram inseridos no desenho perto do fim da série, e por isso não tiveram a oportunidade de estrelar muitos episódios. Se chegou até aqui não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Descober também se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.